Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela defesa da liberdade e hoje eu vou ler um texto meu, na verdade. É um texto sobre o desarmamento, na verdade o título dele é sobre o debate do desarmamento, a autoria de Matias Negrão Cooks, euzinho. E é um texto, é um artigo muito curto, é um texto muito curto. A motivação para ele foi uma discussão de Facebook, olha que curioso. Eu estou começando a gostar cada vez mais dessas discussões porque elas me deixam com vontade de escrever, e aí eu escrevo. Então eu vou ler esse texto, ele é bem rápido e depois eu posso fazer até algumas considerações. Então, sobre o debate do desarmamento. Este texto pretende, humildemente, elucidar o que está em torno do debate sobre o desarmamento. O primeiro obstáculo à compreensão e clareza é o desvio dos argumentos para o campo utilitarista, afastando-se do campo da ética. Portanto, começarei o texto por esse ponto. Ética e utilitarismo Uma filosofia utilitária defende um tipo de ação, seja de cunho político, social ou econômico, por ela funcionar. Se funcionar, eu adoto. O utilitarismo foi sistematizado pela primeira vez por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, com o objetivo de, simplesmente, produzir a maior quantidade possível de bem-estar. Mas há um grave problema no utilitarismo. Em certos casos, ele pode violar os direitos naturais dos indivíduos, principalmente dos grupos marginalizados dentro de uma sociedade, devido aos aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos ou religiosos. Demonstro através de um exemplo. O fascismo europeu ascendeu através da crença de que ele combateria o surgimento do comunismo, ou, segundo Hayek, um superfascismo na União Soviética. Naquele momento, todos estavam satisfeitos com essa crença, de forma que não houve o questionamento de que o fascismo poderia agredir, e agrediu, diversos direitos naturais, o que o torna antiético. E, assim, o regime seguiu crescendo. O resultado veio uma década depois, com uma guerra mundial, inúmeros crimes contra a humanidade, e milhões de mortos por genocídio. Uma doutrina com base na ética vai defender certas medidas, independente de o resultado ser positivo ou negativo. A princípio, não parece ser muito atrativo defender algo que não é positivo, mas devemos nos lembrar que nem sempre o que é certo é fácil. A doutrina ética defende o que é certo por ser certo, e por nenhuma outra razão. Certo, nesse contexto, tem relação com os direitos naturais, a vida, liberdade e propriedade. Uma medida que viole um destes três pilares de um indivíduo é antiética e deve ser abolida. Citando três contextos históricos, para colocar esse debate em perspectiva, temos a escravidão, o holocausto e o apartheid. Nos três exemplos, a violação dos direitos naturais dos escravos, dos prisioneiros e dos negros, respectivamente. Não há mais nenhuma razão necessária, ainda que existente, para se abolir esses três horrores da humanidade. Mas, para uma doutrina utilitarista, isso ainda não seria suficiente, tornando necessária a análise do impacto dessas abolições, se é positivo ou negativo. E o debate passa a girar em torno de estatísticas e dados. Ainda que um estudo bem fundamentado seja feito, e seus resultados indiquem a abolição dessas práticas, opositores sempre poderão colocar em questão o viés desse estudo, ou argumentar que não podemos garantir que será sempre assim. Um outro problema é a impossibilidade de calcular a satisfação trazida por uma restrição ou liberação. Isso se deve simplesmente pela natureza subjetiva da satisfação. Cada indivíduo fica mais ou menos satisfeito, entenda feliz, em graus diferentes, para determinado evento. Colocando de outra forma, como todos são diferentes, não dá para saber quanto uma medida vai trazer de felicidade para o indivíduo. Menos ainda para todos os indivíduos em conjunto. Ainda criticando o utilitarismo, é possível que em momentos diferentes, ou regiões diferentes, o utilitarista acabe defendendo políticas contraditórias, ou pior, inconciliáveis. Nesse ponto, a contradição revela outra falha desse tipo de pensamento. Ou seja, no país A defende-se a liberação das drogas, mas no país B defende-se a restrição. Passados alguns anos, o país A resolve restringir o uso, enquanto o país B decide liberar segundo alguns critérios. Mas alguns anos se passam, e os critérios mudam. E assim por diante. Agora, de volta às armas. A principal razão para se defender a liberação do porte de armas, é pura e simplesmente ética. É o livre direito do indivíduo de ter e portar uma arma de fogo. Se ele atirar em alguém iniciando uma agressão, será um crime contra a vida de outro indivíduo. Mas o porte em si não constitui crime algum. Há uma diferença entre o porte da arma e o disparo. Um Estado que proíbe o porte e, ou, a posse de armas, está atentando contra a liberdade individual de se possuir uma propriedade, a arma de fogo. Este é o primeiro problema e o mais fundamental. É ético e jusnaturalista. Ninguém tem a autoridade natural de proibir o indivíduo de portar uma arma de fogo. E enquanto este impasse ético não for resolvido pelos defensores do desarmamento, o debate está acabado e o uso das armas deveria ser legalizado. Simples assim. Adiante, faço duas análises que podem ser interessantes para se antever e se aprofundar na questão sobre uma perspectiva econômica. Elas enriquecem o debate e mostram que, além de ética, a liberação do porte e posse de armas também é benéfica. Vamos começar pelo problema do monopólio. Olhando sob uma perspectiva econômica, é de conhecimento comum que um monopólio não serve aos interesses da população nem dos consumidores. As razões disto são muitas e estão descritas neste artigo. E aí tem a citação de um artigo. Basicamente, se resumem a 1. Não se tem incentivo para diminuir preços e melhorar produtos. 2. O produtor não tem como saber, a priori, qual o produto que os consumidores mais desejam e quanto estão dispostos a pagar por ele, devendo descobrir isso por tentativa e erro. Portanto, redução do número de fornecedores faz esse processo ocorrer mais lentamente. E 3. Se o fornecedor monopolista parar o fornecimento, haverá uma crise de desabastecimento, como houve no Espírito Santo, devido à greve. Resumindo, os efeitos práticos de um monopólio são, geralmente, preços elevados, produtos de baixa qualidade, produtos em quantidade insuficiente e crise de abastecimento no caso de algum evento sobre o detentor do monopólio. Defender a liberação das armas é defender o fim do monopólio estatal sobre o serviço de segurança armada. Enquanto esse monopólio existir, haverá exatamente o que foi exposto acima. Serviços e produtos caros, pagos via impostos, baixa qualidade, policiais destreinados ou com equipamentos ultrapassados ou defeituosos, oferta insuficiente, poucos policiais para muitos crimes, como no carnaval de 2018 no Rio de Janeiro. Acreditar que monopólios devem ser combatidos e ser contra a liberação das armas é, portanto, uma contradição. Alguns autores inserem o crime organizado no problema do monopólio, como parte desse monopólio e com razão. Aqui faço um adendo para enfatizar duas questões. Um, parte do financiamento do crime organizado se dá através do tráfico de armamentos. Assim, legalizar o porte de armas diminui a quantidade de recursos disponíveis ao crime organizado, combatendo, por colateral, toda uma rede de criminalidade alimentada por essa fonte. Dois, com a criminalização do porte de armas, não há como garantir que nenhum indivíduo não terá armas. Não há como garantir que só vão obter armas apenas os indivíduos que passarem pelo devido, burocrático, longo e caro, processo legal. Há, também, os indivíduos que estão dispostos a correr diversos riscos para obter uma arma de fogo. Neste último grupo, estão os criminosos agressivos, os assassinos desumanos e todo tipo de gente que se buscou impedir o acesso às armas quando a medida do desarmamento foi implementada no começo da história. Esse tipo de consequência é chamada de consequência não intencional e ocorre quando uma medida é tomada no sentido de obter um resultado, mas obtém outros não desejados e, geralmente, contrários aos intencionados. Alegar que ocorrem muitos acidentes, crimes e chacinas envolvendo armas de fogo como justificativa para a proibição delas é outro ponto abordado neste debate. Porém, na ânsia de criticar a liberação das armas, os desarmamentistas passam a defender, sem perceber, diversos outros tipos de ferramentas e máquinas que usamos no dia a dia. Defender a proibição das armas de fogo devido a esses acidentes e crimes é o equivalente a defender 1. A proibição de carros devido à possibilidade de acidentes e atropelamentos, com ou sem dolo. 2. A proibição de facas, garfos e tesouras devido ao risco de acidentes e ao uso como arma em situações de violência doméstica. 3. O acesso livre à internet devido ao risco em se utilizar a rede para cometer diversos crimes e fraudes. A lista só fica mais e mais absurda. É evidente, lógico, racional e óbvio que não são argumentos suficientes, longe disso, para se proibir qualquer um destes utensílios no nosso dia a dia, pois os benefícios que eles nos trazem superam e muito os riscos que trazem. O mesmo argumento vale para as armas de fogo. Para os utilitaristas. O leitor atento me exigirá demonstrar que a liberação das armas de fogo traz benefícios para a população. Me livro dessa tarefa utilitária com a recomendação do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, cujos autores Flávio Quintela e Berne Barbosa são muito mais hábeis do que eu em descrever as vantagens específicas do tema. E esse é o artigo. Então, é um é um artigo muito curto e aqui eu estou principalmente criticando o rumo que o debate toma. Então, geralmente, quando você entra num debate com o desarmamento e é que muitos de vocês vão concordar comigo, o debate começa a girar em torno de ah, não, mas no Texas as armas são liberadas e a criminalidade é muito pequena. E aí os esquerdistas vão falar não, mas olha o Japão. O Japão não tem arma de fogo e lá não tem crime. E aí você vai trazer um outro dado. Na Austrália também, não tem crime, não tem arma de fogo. E aí você vai contra-argumentar com uma coisa, vai falar do Brasil, vai falar de São Paulo, do Rio de Janeiro e o debate vai ficar assim. Vai virar em torno de quem prova que as armas trazem uma consequência positiva ou negativa. E aqui o que eu estou falando é, gente, vocês estão debatendo sobre o ponto errado. Vocês estão fazendo um debate utilitário. Ou seja, se se uma pessoa defende o desarmamento porque ele funciona, se você provar que ele não funciona, essa pessoa vai mudar de ideia. Logicamente, ela deveria por ela ser utilitária. e se essa pessoa mostrar para você que as armas são ruins, trazem muito mais malefícios do que benefícios, você deveria se converter ao ponto dela. Então, quando você debate sobre o ponto de vista utilitário, você cai nesse problema. E não é... a questão não é essa. A questão não é se o uso das armas é bom ou ruim. É importante a gente considerar isso. É importante a gente mostrar e provar que a liberação das armas traz benefícios, traz segurança, diminui vítima de estupros. Eu vi agora há pouco uma notícia, um artigo falando que teve um estado nos Estados Unidos, se eu não me engano, que no período de um ano o estupro a mulheres aumentou muito, muito, e aí num determinado ano eles falaram ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos liberar as armas para as mulheres se defender. E aí no final desse ano o número de estupros diminuiu 90%, 90% de cada 10 mulheres que iam ser estupradas, 9 não foram. E aí vem aquele debate contra as feministas, meu, vocês tinham que ser as primeiras a falar em desarmamento para as mulheres, mas não, as feministas querem ficar falando que o estado tem que proteger as mulheres, e o estado não vai proteger as mulheres, porque, eu acabei de falar, o estado como monopolista do serviço de segurança, ele não tem incentivo para fornecer um bom serviço, então ele não vai fornecer um bom serviço, você vai recorrer a quem? A um concorrente? Concorrente é o crime organizado. E aí? Você cai nesse dilema. Então, a defesa principal é ética. Quem é você para dizer que eu não posso usar arma de fogo? Quem é você para dizer ah não, mas assim vai ser bom para todo mundo. Não, você acha que vai ser bom para todo mundo, você não sabe se você está certo, conhecimento é falibilista. Falibilismo é você não consegue provar se uma teoria ela é verdadeira ou falsa. sem ter uma na verdade você é simples assim, você não sabe se você está certo ou errado. A única forma de você abandonar uma teoria é quando ela se verifica falsa. Enquanto isso não acontece, você não sabe se você está certo. Vou dar um exemplo da física. O Newton fez a lei da relatividade, da relatividade coisa nenhuma, da gravidade. aí ficou 200 anos usando essa lei, hoje ainda se usa as equações do Newton para mandar foguetes para o espaço. Só que 200 anos depois o Einstein falou, olha então, o Newton ele acertou em parte, tem um pedaço aqui que ele não explicou e outra que ele explicou errado, então aqui eu estou propondo uma nova teoria. Aí daqui a 200 anos pode ser que alguém venha e fala, olha o Einstein ele também errou em alguns pontos. Enquanto essas novas teorias não aparecem, a gente não sabe se a gente está certo ou errado. Isso que é falibilismo. Então, enquanto então simplesmente qualquer medida que a gente tome, a gente não sabe se está certo ou errado. Então, não cabe a ninguém decidir qual medida tomar. Por quê? Não é ético. O esquerdista vai falar, não, isso é para o seu bem. O argumento liberal é ou ainda mais o argumento libertário é quem é você para decidir o que é melhor para mim? Eu não acho que seja melhor para mim. Você acha que é isso. Você tem a sua visão, mas você não pode impor a sua visão a mim. Esse é o argumento. Esse é o ponto. Essa é a ética. E os liberais eles estão trazendo muito mais, eles estão caindo nessa armadilha de defender uma medida por razão utilitária. Não, 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 a defesa tem que ser ética. E aí você cai num outro problema se você defende o ponto de vista utilitário. Você vira um empirista. Você vira um positivista. Qual que é o problema do positivismo e do empirismo? Você pega uma teoria e você generaliza ela, mas você também você não sabe se você está errado. Então, armas de fogo são boas? Ah, são boas em todos estes países. Isso quer dizer necessariamente que elas vão ser boas sempre? Não, não quer dizer. Então, esse é o problema do empirismo. Você também não consegue provar. O empirismo não traz nenhuma prova. ele traz uma correlação estatística. Aí, beleza. Ó, em 90% dos países liberar o uso das armas de fogo funcionou, ajudou. Ó, beleza. E os outros 10? É, não sei. Pode ser que tenha uma outra razão externa. Pode ser que o país pode ser que outra coisa fez o número de de violência aumentar. Pode ser, inclusive, que a medida armamentista de um país, por exemplo, os Estados Unidos, leve segurança para os Estados Unidos, mas aí o bandido, ele também pensa, ele também é inteligente. Ele fala, ah, eu não vou assaltar aqui nos Estados Unidos porque todo mundo tem arma. então eu vou para o México, então eu vou para o Canadá, então eu vou para o Brasil. E aí, nesses outros países, a violência pode aumentar. E todas as variáveis desse país ficaram constantes. Como é que o empirismo vai concluir que isso, que esse aumento na violência foi devido ao desarmamento em outro país vizinho? Ele não consegue concluir, ele vai ter que olhar, vai ter que testar. Então, essa questão do falibilismo também, o empirismo ele não vai te trazer todas as respostas. Ele pode trazer algumas, ele pode te indicar caminhos, mas ele também não é infalível. E como, e na verdade, como hoje em dia o empirismo ele é muito usado nas ciências naturais e biológicas, nas ciências sociais ele acaba sendo usado. Assim, é uma ferramenta, é uma ferramenta, mas ela não é uma ferramenta tão poderosa quanto se diz. Na minha opinião, dedução, uma teoria dedotiva é muito melhor do que uma teoria indutiva. No outro vídeo eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que vocês entenderam. Então, eu espero, eu espero inclusive, acho que eu fiquei mais tempo conversando com vocês do que lendo o artigo. Se vocês quiserem, inclusive, deixem aí nos comentários se essa discussão fora do artigo foi preferível. O canal está começando ainda, então eu estou um pouco na dúvida sobre o que vocês preferem. Se vocês preferirem que esses debates continuam depois dos artigos, por ótimo, eu faço. Se vocês acharem que não, para só ler os artigos, eu fico só além dos artigos. Vocês que mandam, vocês são os consumidores, eu sou apenas um servo. Então, eu vou concluir por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e viva a liberdade! Viva a liberdade! Tchau! Obrigado.